Dois meses após o fim do casados à primeira vista, José Luís atravessa um período complicado da sua vida. O conde de experiência social da SIC continuou desembregado e a chorar a morte de uma familiar. Faleceu uma prima que era chegada. Já tinha uma certa idade, mas é sempre difícil. Aconteceu ontem à noite. Quanto ao José Luís à revista VIP relativamente à vida profissional o antiquário não adianta muito mas fez o relato dos últimos meses. Infelizmente, até à data ainda não consegui. Não tenho tido oportunidades. Faço feras a vender antigüedades, mas agora deixei de ter carro. Teve uma avaria grave e infelizmente ainda não tive a oportunidade de o mandar reparar. Assinei um contrato publicitário, mas isso não é emprego. Também na minha idade não é fácil. Contou José Luís. O ex-noivo de Graça Peralta também ainda não encontrou dona para o seu coração, mas garante que não ter pressa. Estou a aproveitar a vida. Assumiu-a à referida publicação. 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 Obrigado.